E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson Willian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G20. A dica é sobre como você alterar o papel de parede da tela inicial e de bloqueio do seu celular. Funciona assim, papel de parede é esse aqui que está definido nessa tela principal. Quando eu bloqueio o meu celular, venho aqui em bloquear, clico aqui nessa parte, vou clicar para desbloquear esse papel que aparece aqui nessas telas. Para alterar, você vai clicar aqui em cima e segurar até ele aparecer algumas opções. Então cliquei e segurei, ele aparece algumas opções e uma delas é o plano de fundo. Posso clicar em plano de fundo. Depois ele tem alguns que ele já me oferece aqui de forma rápida. Vida. Cliquei em vida, ele tem apenas um aqui. Vou clicar em cima dele e eu posso definir na tela inicial, posso definir na tela de bloqueio. Aí eu escolho em qual delas que eu quero. Por exemplo, esse tela inicial. Clico aqui em cima e ele ainda dá a opção de novo. Tela inicial, tela de bloqueio, tela inicial ou de bloqueio. Posso fazer para cada uma em separado ou para as duas ao mesmo tempo. Então, tela inicial e pronto. Esse ficou com a tela inicial. Esse aqui está na tela de bloqueio. Esse aqui está normal, tela de bloqueio. E da tela inicial mudou um pouco. Clico em seguro de novo. Vou em planas de fundo. Tenho terra. Aqui em terra, tenho vários desses disponíveis sobre terra. Olha que legal. Então esse aqui me dá uma gama deles. Vou aqui, tela de bloqueio. E vou clicar em definir. Mesma coisa. Tela de bloqueio. Agora, o que aconteceu é que esse está na tela inicial. Quando eu bloqueio, desbloqueio. Esse está na tela de bloqueio. Estão diferentes. Vou clicar para cima de novo. E vou clicar em segurar. E vou em planos de fundo. Eu escolhi terra. Agora eu vou escolher paisagens urbanas. Então temos aqui algumas paisagens urbanas. Temos uma gama aqui bastante interessante. Cliquei para trás de novo. Tenho paisagens marinhas. E aqui ele vai escolher paisagens urbanas. Desculpa. Tem paisagens urbanas. E aqui embaixo tem essas outras também. Então você tem várias delas que você pode escolher. Lembrando que, se você ainda não for inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição. Então, deixe o sininho ativado. Assim você não vai perder nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, uma playlist bem legal com muitos vídeos que já foram gravados do smartphone Motorola. E vai ser bem bacana você assistir. Legal. Chegou aqui. Eu vou escolher outro. Essa aqui. Gostei dessa. E vou agora clicar aqui para escolher. E vou em tela inicial de tela de bloqueio ao mesmo tempo. Então, essa mesma que eu defini aqui. Quando eu bloquear, desbloquear, ela vai estar aqui também. Ela está aqui embaixo, nessa parte na tela de bloqueio. E está lá também na tela principal. Então, você consegue fazer essa configuração de uma forma muito simples, muito rápida aqui no seu smartphone. Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.